Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra agradecer a vocês por estar acompanhando o canal aí. Hoje já se passou mais um ano, né, praticamente. Já é véspera de Natal e o ano novo tá chegando aí. E eu tô aqui pra agradecer a cada um, né, que sempre acompanhou. E também desejar um Feliz Natal, né, pra vocês e pras suas famílias. E no próximo ano agora, né, vai ter novos vídeos aí. E com certeza vai ter bastante novidade, né. E vocês estão sempre incentivando aí, assistindo, né. E é isso, pessoal. Eu não sou muito bom aí de estar falando não, mas... Então agradeço a todos aí e um Feliz Natal.